Cuiabá 3, Flamengo 0, Cuiabá 3, Flamengo 0, um resultado surpreendente e mais do que isso, com uma atuação patética, como diria Mauro César Pereira, patética, pífia, apática, um Flamengo irreconhecível lá na Arena Pantanal E mais do que isso, é um time que parece, de fato, não estar ali empolgado com o campeonato brasileiro, agora o Pedro teve uma chance ali no final do jogo, enfim, foi um Flamengo muito, muito, muito mal Bruno Prado, Cuiabá 3, Flamengo 0, é um time completamente diferente das Copas, e assim, a gente fala isso não só pelo resultado, mas na postura, na atuação, na vontade até Em alguns lances ali, como no próprio gol do Elton Silva, o Alan e o Thiago Maia, no Pedro agora, que poderia ter feito ali o gol pra descontar o placar, enfim, é um Flamengo muito mal E a vitória hoje do Cuiabá, inquestionável, né Bruno? Sem dúvida, foi uma vitória, um placar de 3x0, um placar elástico, que refletiu o que aconteceu em campo, foi pra isso mesmo, não foi exagero Não é aquele jogo que o adversário tem 3 chances e acerta as 3, não é nada disso, Cuiabá jogou mais bola que o Flamengo do início ao fim Principalmente no ritmo de jogo, o Cuiabá sempre acelerando muito o jogo e conseguiu levar o jogo pra esse ritmo, alternando marcação adiantada Principalmente no início, depois usando mais os contra-ataques, mas sempre apertando o jogador do Flamengo com a bola Independente de onde está, se está marcando mais à frente, mais na intermediária ou mais atrás Mas sem dar moleza pra quem está com a bola, apertando, roubando, acelerando E o Flamengo numa atuação bem ruim, né? O Flamengo não conseguiu ameaçar o Cuiabá em momento nenhum, não conseguiu impor o seu jogo Claro, teve mudanças, desfalques, ok, mas não justifica, tem que, com jogadores que estavam em campo, com o time que entrou em campo O Flamengo tinha que fazer uma coisa melhor, tinha que competir, tinha que lutar Perder jogo acontece, não é, não tem como exigir que você não perca nenhum jogo Não é isso, mas a atuação do Flamengo foi horrorosa Você pode fazer uma atuação um pouco abaixo, aí nesse dia as coisas não andam bem, você perde Mas compete, briga, tenta, hoje não aconteceu nada O Flamengo foi simplesmente atropelado pelo Cuiabá, que faz um bom campeonato, está na oitava posição Mas o Flamengo não pode tomar o atropelo que tomou do Cuiabá Não é a questão de perder jogo, é a questão do atropelo que tomou Foi 3x0 e se tivesse outro gol, provavelmente seria o quarto do Cuiabá Pelo que ele apresentou em campo e pelo que o Flamengo apresentou Foi uma atuação horrorosa do Flamengo José Manuel de Barros, Cuiabá 3, Flamengo 0 A postura do time rubro-negro será muito questionada, criticada Imagino eu na coletiva do São Paulo e até com alguns jogadores que estão saindo agora ali na Arena Pantanal É um time que no campeonato brasileiro merece muitas críticas Aí tem gente falando, ah, mas está faltando reforços, faltou ali jogadores para a lateral direita, lateral esquerda Algum reserva ali para o Arrascaeta, enfim, tem gente criticando isso Mas hoje, com o time que o Flamengo tem, titular hoje, reservas, com o que tinha disposição Tinha que fazer, no mínimo, uma atuação melhor contra o Cuiabá Se ia ganhar ou perder, outra história Mas com o time que o Flamengo tem, mesmo sem Arrascaeta, Gabigol, jogadores que estavam machucados, enfim Tinha que fazer uma atuação melhor, Zé É, eu noto a torcida do Flamengo revoltada com o que o Flamengo não fez no jogo de hoje A falta de empenho, de dedicação, a falta de encarar, talvez até com o respeito que o Cuiabá mereça O Cuiabá, nos últimos quatro jogos, né, para não ir longe, né, depois do empate com o Bahia Foi a Fortaleza e ganhou do Fortaleza, 1x0 Ele lembra o gol do Daverson, né, e aliás, como o Daverson faz gol decisivo Depois ele pegou o São Paulo, ganhou de 2x1 na Arena Pantanal Foi a Porto Alegre e ganhou do Internacional no Beirael E hoje pega o Flamengo, não é porque ganhou o jogo, ganhou com sobra Fez 3x0, né, massacrou no primeiro tempo, 12 finalizações a duas no total de finalizações 9 escanteio a zero Começa o segundo tempo atropelando, faz um gol com 30 segundos, o segundo gol com 9 minutos E ainda, depois ficou administrando o resultado, né, jogando com o regulamento embaixo do braço Administrando o que tinha que fazer mesmo, né, vem Flamengo, que eu vou jogar no contra-ataque Ainda fez um terceiro gol e poderia ter feito um quarto gol na partida E o Walter, eu me lembro, que fez uma grande defesa, uma grande defesa E as outras intervenções foram normais, assim, do ótimo goleiro da equipe do Cuiabá Ou seja, o Flamengo teria que jogar, né, essa partida contra o Cuiabá Eu não digo com todos os seus jogadores, assim, considerados titulares, imprescindíveis Né, porque você não tem o Gabigol, você coloca o Pedro É pra manter o nível, né O Pedro é jogador de seleção brasileira Ah, não tem o Arrascaeta, mas tem o Gerson Compondo o meu campo ali com o Thiago Maia, né, com o Vitor Hugo O Laís Araújo tá no jogo, o Everton Cebolinha Jogadores que custaram milhões Ou seja, era pro Flamengo Se joga com vontade, com pegada, né Com respeito à camisa do Flamengo Ou ao Campeonato Brasileiro Porque a grande sensação que passa É que o Flamengo Tá jogando o Campeonato Brasileiro Meio que sem acreditar, né Cumprindo tabela no Brasileiro Essa é a realidade, porque é impossível que ele jogue de uma maneira Na Copa do Brasil e na Copa Libertadores E no Campeonato Brasileiro perca pontos Com tanta facilidade assim Não é? É uma coisa que o Flamengo precisa Que os jogadores precisam explicar Por que que o time é tão diferente do Campeonato Brasileiro Mas parabéns ao Cuiabá Faltou o Flamengo olhar pro Cuiabá E falar, olha o que eles estão fazendo no Campeonato Brasileiro Olha os últimos resultados A gente vai ter que ir lá E dar o máximo que a gente tem Pra poder sair com resultado positivo E o Flamengo ficou longe de fazer isso O Flamengo ficou longe de fazer isso Parabéns ao Cuiabá Grande vitória do time Do Dourado lá de Cuiabá